Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedaço de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Rapaz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio consequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu sou o seu apaixonado Obrigado.